Mande seu caso no WhatsApp do Povo e siga nossas redes sociais. Vamos lá para o nosso próximo caso. Segundo ele nos informou, ele trouxe o veículo aqui para trocar dois pneus. Ele saiu com uma conta aqui de R$ 4.400 só de serviços, R$ 2.900. Você tem essa ordem de serviço para me apresentar? Porque o que eu tenho aqui não tem assinatura dele. Nada, tem. Vou pegar aqui. Pega lá, Valente, por favor. Ou seja, ninguém avisou o senhor previamente que ficaria em R$ 4.000. Ainda bem que o cartão que eu peguei emprestado tinha limite, senão eu ia largar o carro aqui. Graças a Deus. Vamos esperar agora. Já são quase 10 minutos que estamos aqui aguardando a nota fiscal. Mas vamos esperar. Paciência de Jó. Nota essa que deveria estar na mão do consumidor, né? Porque vender produto sem nota é crime. De acordo com a lei 8.190, artigo 1º. Vamos ver aqui. Graças a Deus. Essa aqui é a ordem de serviço. Essa aí. Cadê a assinatura dele? Agora para a segunda pergunta. Eu estou vendo aqui o orçamento e eu não estou vendo a nota fiscal. Cadê a nota fiscal? A gente puxa ali rapidinho. A gente puxa ali agora, todo gerado. Você consegue tirar a nota para nós fazendo favor? Vamos resolver isso. O que você precisa? Eu não estou entendendo. Vamos resolver isso. O que eu queria? Eu queria o seguinte. Vai serrar o assunto, é devolver o valor da mão de obra, só da prestação de serviço. Devolver para ele. Precisa devolver agora. Assume o compromisso com a gente, devolve a história. Mais um ano de 2019. Exatamente, dá muita obra. Mas e os outros serviços que foram feitos? A gente discutir valor é perco de tempo. Porque você tem o direito para o preço que você quiser. Eu não acho que tem, lógico. Agora o que eu estou dizendo é que o consumidor é uma pessoa hipossuficiente, idoso, ganha um salário mínimo, tem um carrinho humilde. Já lá, o valor, você cobra o que você quiser. Agora, eu tenho que partir da boa fé, o objetivo do consumidor. Bom, obrigado. Segunda-feira, obrigado pela tua educação, viu? Não, fica tranquilo. Vai ser muito importante. Muito importante. Obrigado, gente. Até mais. Segunda-feira, tá? Seu José Erlon, acabo de sair de lá com a nota fiscal emitida com data de 18 de maio de 2023. 23, prestação de serviço emitida 31 de maio de 2023. Quer dizer, faça favor, Kiwi, nosso negrafista, hoje, dia 31 de maio, é a data da emissão da nota. Faz aqui. 31 de maio. É o pai do céu. A ordem de serviço, 17 de maio. Portanto, está absolutamente evidente a ilicitude gravíssima da ausência de nota fiscal quando o consumidor deixa o estabelecimento. Bom, mas o que ficou combinado aqui? Pediram um prazo, a empresa não tem sede em São José do Rio Preto, pediram um prazo de três dias úteis para passar uma proposta de eventual conciliação. Podemos esperar esse prazo? Não, vocês aqui veem aí, eu joguei na mão de um senhor para isso, falou que a gente podia procurar os direitos da gente e a gente está procurando. Vamos esperar? Vamos esperar. Porque até aqui, esse dinheiro já está no rabo do dourado. Se não receber uma conta que está há muito tempo, alguém te deve, a única coisa que você pode fazer é amarrar no rabo do dourado e sortar na correnteza. Então, vamos esperar mais três dias, o caso continua. Aqui na Band, quem manda é o povo. Envie seu caso, pede aquele abraço, aquele alô e deixa anotadinho o WhatsApp do povo. Está aí embaixo. Olá, sou o Juarez do Mercadão Agropet, estou na recém-inaugurada loja do Rio Preto Shopping Center, convidando a você a conhecer a nossa loja e mais seis lojas que temos em toda a região. Venha para cá, conheça todos os produtos do Mercadão Agropet, são mais de 9 mil itens para o seu pet. Tratamos aqui o seu pet e você com todo o carinho do mundo. Quem é maior na região, tem o melhor preço e Mercadão Agropet com preço bom, ninguém compete, é aqui no Rio Preto Shopping Center. Advogado do povo, oferecimento. Dentista para todos, aqui você se trata sorrindo. Mercadão Agropet, atacado e varejo. E compre mix atacado, orgulho de ser rio pretense. Mercadão Agropet, atacado e varejo.